A filmagem começa com uma figura misteriosa dançando sozinha na rua, vestida com trajes nacionais sérvios e brandindo uma faca. Testemunhas oculares afirmaram que essa dançarina, que apareceu pela primeira vez em 2019, perseguia transeúntes e ameaçava as pessoas. Com o tempo, o vídeo foi compartilhado nas redes sociais e se tornou viral. Desde então, o vídeo da dançarina sérvia conquistou milhões de visualizações e deixou muitos usuários do TikTok aterrorizados. Alguns imaginam a dançarina virando para enfrentar o espectador, enquanto outros criam suas próprias recriações de pesadelo do vídeo. A verdadeira identidade da dançarina sérvia permanece um mistério, deixando muitos se perguntando se ela ainda está cumprindo sua perigosa missão.